É, de tanto falarem que é bom, resolvi comprar e testar, né? Adoro café. É o Café Baggio, café gourmet, express, blend, premiado, sei lá o que é isso. Intensidade 8, torra média. Ali na cafeteira. Dá até pra escutar o cheiro. Marra. Ainda não. Bom, agora já foi. Ó. E eu não estava preparado pra me ficar sempre sem você. Olha, cara. O esquema é bem diferente. Sacou? É mais de manchinha. É uma partícula. Já tô aqui com o meu café. O meu escritório, meu home office. Bom, bem diferente mesmo, viu? Ele tem um, vou chamar, uma boitura, parece, em cima. Como se tivesse colocado o café no café, não sei. Ele é encorpado, entende? Ele é consistente. Não é aquela água preta, amarga, que a gente tá acostumado nos cafés tradicionais. São mais baratos um pouco, sabe? É bem mais barato. Sem açúcar, né, gente? Pode experimentar. Bom, será o mesmo. Ele não é amargo, entendeu? É aquele amargo de queimado, hein? Ele tem o amargo da torra normal do café. Eu acho que eles medem por intensidade ali, essa intensidade de 8, tem a próxima. Eu acho que tem uma mais baixa ainda. Eu tenho um café, explico melhor aí. Você tem bom pac... Muito bom. Não tô menosprezando o café tradicional. Um café, como qualquer outro, milhares de pessoas vão tomar desse café. Inclusive, eu tenho ali, né? Eu tomo todo dia. Mas eu confesso que nos últimos tempos eu andei experimentando esses cafés. São chamados de café vermelho. É um pouco mais caro. Mas vale muito a pena. Como o café não é uma bebida que você toma que nem água, né? Às vezes vale a pena o investimento. E ao tomar um café melhor assim, a gente se sente um pouco mais estimulado a tomar o café sem açúcar. As pessoas reclamam de tomar café sem açúcar pelo fato do café de um tipo de compra no mercado ser muito amargo. A pessoa tem razão. Realmente o café é muito amargo. Dizem, André, pesquisando, que esses cafés chamados de café tradicional, eles têm muita impureza. Muita, sei lá, folha, madeira, enfim. E aí dizem que eles tomam ao máximo pra que essas coisas meio que desapareçam do café. E aí faz o café ficar muito amargo, entendeu? Aí ele não é café torrado, é café queimado. E faz sentido, se for pensar bem, né? O café é bem mais barato. Aí tem aqueles que colocam na caixinha lá extra forte. Não é que o café é mais forte, ele é mais queimado na torra, entendeu? Então ele é o café mais queimado ainda do que o outro. Gostei. Vou continuar experimentando. Lá, mando mais na frente aí pra comprar do outro. E o bom que dá pra comprar na Amazon, eu comprei na Amazon, né? Porque nos mercados às vezes tu não acha esses cafés aqui, né? Porque eu acho que não tem muita procura. Aí os mercados não colocam pra vender. Então eu comprei na Amazon. O frete é gratuito, né? Valeu a pena. Deixa eu colocar um biscoito, né? E é isso, gente. Gostei do café, Cate Bajio. O primeiro dessa classe de café que eu estou experimentando. Andei comprando um da Melita. Era um pouco melhor também, que era tipo Gourmet. Mas esse aqui é bem melhor. Vou experimentar outras marcas e vou trazer aqui pra vocês. Um assunto leve pra poder variar, né? Valeu, gente. Tentando me convencer Que é um pesadelo isso de te perder Vou acordar e ver você Dormindo do meu lado Um fechar de olhos É bater na sua porta Ser feliz É você Estar do outro lado Me deixando entrar Me deixando entrar Nos seus sonhos Vai ser feliz Um sonho pra gente Se feliz Um sonho pra gente La-ra-ra-ra-ra